Super Cine Oferecimento TVs Importados Toshiba Os nossos japoneses são mais criativos que os outros A Prosdóximo está lutando junto com você Nova linha de Freezers Prosdóximo Mais bonito por fora, mais inteligente por dentro Igual a você Mundial de Júliors O Brasil em busca do Tri Amanhã, a grande final Brasil e Portugal ao vivo Direto de Lisboa Amanhã, 3 da tarde Futebol 91 Marcou, ganhou Oferecimento Kaiser Uma grande cerveja feita para você Raider, o descanso campeão Raider, dê férias para seus pés Filco Itachi, a imagem real bem produzida World Car Bradesco, viva com ele E Casas Bahia TV Filco Itachi em 4 pagamentos Não arrume sarna para se coçar Só use Turbo Gas Cofap Melhor amigo do carro e do dom R$3 tchau Nowa